Ó o presidente, o presidente, manda um bom dia para todo mundo aí presidente Está comendo o presidente, bom dia Ó o Donato, olha aqui, o blogueiro É bom para o blogueiro, o blogueiro, nós estamos aqui ó Tudo junto Vocês não conseguem acabar com nós, blogueiro Olha eu e o Donato, Donato manda aí ó Um abraço para todos os seguidores do André aí Seguidores antes, viu Depois você fala nesse microfone Depois o telefone Vocês mandam pra pôr lá longe Fala aqui Carbone é nosso diretor, quem tem trabalhado pela morte é pra caramba Carbone é filho do Carbone Muito obrigado a ele aqui Ele não, muito obrigado a diretoria do clube Até o presidente veio pra inauguração O presidente vai jogar a primeira bola